Na sua opinião, quem é a dupla ou o sertanejo mais forte hoje? 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 Henrique Juliano. Henrique Juliano. Hoje, de homem e de mulher, Marília Mendonça. E vai demorar pra alguém passar ela na minha cabeça. Porque é o que eu falei. Ela fez um negócio que assim, eu falo de bebida, eu falo que eu fui traído, eu falo que eu traí. E aí todo mundo veio. Eu falo disso, eu falo aquilo. Então tudo é meio que... Não é cópia no sentido... Mal falando, mas a primeira foi ela. Se inspirando nela, vamos falar uma inspiração. Então a original é ela sempre. Então pra passar ela vai ter que ser alguém muito... Ela criou um estilo de voz, estilo de tudo. Então muita gente que vem ou tenta fazer com a Marília. Entendeu? Sempre quer tentar estar próximo, fazendo parecido. A voz, timbre, sempre está tentando Marília, buscando Marília. Então ela meio que criou... Pra mim um dos erros que o artista tem, tipo assim, quando me pede música, é de verdade. Mas me dói quando eu falo assim, ô mano, ô véio, manda pra mim uma música do... Na pegada do Jorge... Igual a do Jorge Matheus. Manda pra mim um igual do Henrique Juliano. Manda pra mim uma notificação... Porra véio, o cara quer tipo um... Um plágio. Quer um bagulho daquele? Então é tipo, ô, manda o bagulho doido que você tem, manda o bagulho que você acredita. Exatamente, é. Mano, não fala isso, sabe assim? É complicado, né? Só os grandes que chegam em você e falam, né? Manda a loucura que você quer. É, mas aí os grandes mandam, falam que é doideira e não grava doideira e... Manda a loucura que você quer.